Operação Limpe Estoque. Aqui a economia é garantida. Corra para uma de nossas lojas. Ovos 30 unidades, 10,89. Alho, 14,95. Batata doce, laranja pera ou limão tai chi, 2,89. Cenoura, cebola ou banana d'água, 3,45. Manga palme, melão amarelo ou inhame, 3,95. E tem mais economia. A 100, 23,98. Arroz palmares, 14,95. Olho de soja, soia, 7,99. Tudo pra você economizar mais. Arroz palmares, 14,95.